Olá navegantes, tudo bom com vocês? Olha só, na jardinagem nem tudo é maravilha. Esse aqui é esse vasinho aqui, minha paraguaense. Ela se ficava, deixa eu mostrar para vocês, olha lá em cima, lá na minha mureta. Aqui, era o local dela. Ela cresceu muito, fazia tempo que eu preciso, na verdade, de mais espaço, não tem espaço aqui. E ela cresceu muito e aí ficou pesado e hoje ela caiu em cima aqui da minha bancadinha, onde eu tenho uma pilha de tijolos com outras plantas. E ela caiu aqui, derrubando o meu cacto e o meu abacaxi artesanal. Aí, no que ela caiu, ela desplantou. Isso aí é porque eu demorei para poder fazer o replante dela. Eu tinha que ter feito esse replante faz tempo, tinha que ter tirado ela desse vasinho, estava pequeno para ela. Eu tinha feito aqui, depois eu vou mostrar para vocês uma poda nela. Eu fiz uma poda, uma decapitação para ver se ela dava mais mudas. E ela deu essa outra muda aqui, cresceu muito. Cresceu, olha lá, já estava com raízes, está vendo? Estava com raízes. Eu devia ter feito essa passada com um vasinho maior faz tempo. Eu não fiz. A jardinagem você tem que cuidar, cuida sempre. Olha, veja como é que está. Eu devia ter passado, cortado ali, deixado uma nesse vasinho e colocado em outro vasinho. Ou, se você quer um vaso cheio, um vaso maior. Olha aqui, está vazio isso aqui. Eu devia ter passado ela para essa bacinha minha aqui, que está crescendo o mato até. Mas, o que eu fiz? Procrastinei. E nesse meio tempo, olha o que aconteceu. Então, levanta aí de onde você está agora e vá lá no seu jardim, vá lá no seu quintal, vá lá no seu canteiro. Veja o que você tem para fazer. Qual que é a plantinha que você precisa replantar? Qual que é a plantinha que você tem que mudar de vaso? Faça, não deixa para depois. Aqui, ó, ficou feio, né? Ficou caído aqui. Mas, essas folhas que saíram, vão me dar novas mudas. Ali eu vou replantar e ali eu vou só reorganizar aqui em cima. Acabei de chegar do serviço e vi assim caído. Acontece. São coisas que acontecem. Não desanimem. Não abaixem a cabeça. Aproveitem que hoje é início de ano e vá lá refazer o que você tem que fazer. Eu estou dando aqui o exemplo do jardim. Mas, tem muitas coisas na sua vida particular que você tem que fazer, que você tem que resolver. Resolva. Não deixa para depois. Não deixe o tempo passar. Faça aquilo que tem que ser feito. Você tem que fazer alguma coisa? Você sabe o que você tem que fazer? Vá lá e faça. Olha aí, ó. Amém? Essa plantinha aqui, ó, assim que eu plantar ela, eu vou mostrar aqui para vocês novamente. E aí vocês vão ver a renovação que vai ter nela. Aí está. Eu utilizei minha tesoura de corte e cortei, né, a mudinha. Passei canela, né? Eu devia ter feito isso aí faz tempo. Não fiz. Fiz hoje. E vou replantar ela no vaso pequeno, que é o vaso onde ela estava. Ou seja, esse vaso aqui que é para ela, estava as duas. Ou seja, o erro foi meu. Caiu, estragou a plantinha, despetalou um monte delas. Vocês viram as folhas caídas? Mas a culpa foi minha, porque eu não tinha, eu demorei a fazer o replante. Hoje eu vou fazer. Aqui está a minha camada de drenagem. Essa maiorzinha aqui, eu vou colocar nesse outro vaso. Olha a diferença do vaso. Tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó. E vou fazer o replante aqui para vocês. Já devidamente furado. Furei todos eles. Coloquei a camada, a mantinha lá embaixo. Coloquei pedras e carvão aqui. Aqui só pedras. E já vou fazer o replante, já mostro aí como é que vai ficar. E assim ficou meu replante, ó. A mudinha maior, eu tive que, eu cortei ali, né? Tirei a mudinha menor. A menor eu replantei no mesmo vasinho, ó. Essa duas estavam nesse vasinho, que é compatível apenas para essa. E ela estava bem espichada já. Ela cresceu aqui assim para fora. Ela estava pendente. Por isso que ela caiu. Então eu coloquei essa maior, que é a planta mãe. Olha, ela é linda. Eu amo essa paraguense. Olha só o encanto dela. E ela assim, danificada. Está bonita. Imagina ela cheinha. Com todas aquelas folhas ali, ó. Todas essas folhas estavam nessas duas plantas. Então ela ficou aqui nesse vaso maior, né? Vai crescer bem, vai ter espaço para desenvolver. Foi até bom fazer isso, né? Ou seja, a mala que vem para bem. Nunca reclame daquilo que acontece. Porque na hora que eu fui fazer o replante, eu tirei o substrato que estava grudado e eu vi coxonilhas, né? Coxonilhas de raízes que estavam nela, né? Aproveitei, lavei as raízes, passei um inseticida que eu tenho aqui. Esperei secar e fiz aqui o replante, ó. Está feito aqui o replante num vaso grande. O replante da pequena num vaso menor. E aqui, ó, são as 17 folhas que tinham caído, que eu coloquei aqui para brotar, né? E olha, como eu disse, alguma outra ia cair também. Acabou caindo mais duas que já estava molinha. Caiu mais duas. Mas tudo é reaproveitado. Só você fazer assim, ó. Pega a folha da sua graptopétano paraguaense e posiciona ela no substrato seco. Assim, ó. Deixa ela na sombra durante uns 15 dias. Ela vai brotar lá na raizinha dela. E vai ter muitas mudinhas. Uma ou outra não vai dar certo, mas a maioria dá certo. Aqui ficou o replante, ó. De um tombo, né? De um desastre que tinha. Quem viu, assistiu o vídeo aí desde o início, lembra como é que estava, né? Estava feia ela, né? Aí, como que ficou, ó. Um trabalho até bem feito. E eu devia ter feito isso antes. Não fiz. Faça você. Não só na jardinagem, mas na sua vida em geral. O que você tem que fazer, vai e faça. Não espere para depois. Amém? Você terá frutos extraordinários se você fizer agora o que você tem que fazer. Amanhã você vai fazer o que você tiver que fazer amanhã. Mas faça hoje o que você tem que fazer hoje. Olha na descrição. Eu vou deixar um vídeo bacana lá, né? Como eu já tinha dito lá no meio do vídeo. E vocês vão gostar. Amém? Fiquem com Deus. Aí, ó. Se você gostou da Graptopetson paraguaense, dá um like para ela e comenta aqui o que você achou desse replante. Fica com Deus!